Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer os 5 motivos para ler o livro O Poder do Hábito de Charles Dweick. Primeiro motivo, este livro fala sobre a importância de entender como os hábitos funcionam e por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios. Segundo motivo para ler este livro, apesar de eles vão de isoladamente parecerem ter pouca importância, com o passar do tempo o entendimento será de que esses mesmos hábitos causarão um impacto enorme na nossa vida como um todo. Terceiro motivo, em O Poder do Hábito será explicado por que algumas pessoas ou empresas conseguem seus objetivos da noite para o dia e outros têm tanta dificuldade para conseguir atingir esses mesmos objetivos. Quarto motivo, em O Poder do Hábito, o autor Charles Dweick conta algumas histórias de mudanças de hábitos dele mesmo, de outras pessoas e de como esses mesmos hábitos poderão ser transformados. E o quinto motivo, por este livro aqui não ser um livro de autoajuda tradicional, e sim uma extensa pesquisa de Charles Dweick, que é repórter investigativo do New York Times, este livro apresenta um argumento animador. A chave para se ter sucesso em todas as áreas da vida é entender como os hábitos funcionam, ou seja, transformar hábitos pode gerar bilhões e significar a diferença entre fracasso e sucesso, vida e morte. Este livro é da editora Objetiva. E a resenha que me levou a comprar, ler e fazer este vídeo aqui no canal, este vídeo eu vou deixar aqui na descrição, é o vídeo desse mesmo livro, do canal Palavras Cruzadas com Marina Machado, que também é repórter da rede Bandeirantes de televisão. E um neblês. A partir da próxima semana, eu vou fazer uma pequena mudança no dia e horário de exibição deste canal. Ao invés de ser segunda às 19 horas, será às quintas-cheiras às nove da manhã. Relembrando, a partir da próxima semana, o canal Amizade Literária será exibido no novo dia e horário, quinta-feira às nove da manhã. Gostou desse vídeo? Então deixa aquele like maneiro, compartilha bastante com seus amigos e se inscreva no canal se já não for inscrito. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu carinho. Tchau e até o próximo vídeo.